Oi Fred Ah, oi Bonnie Você viu o guarda noturno? Ele ainda está usando o traje Ah, você sabe como é que ele é, né? É, mas uma hora eu acho ele Mas, por causa da cabeça do Fred que ele está usando Como você viu, eles não estão usando Aqui, né? Você pode procurar ele em outro lugar? Guarda noturno, vou chutar a sua bunda Ai meu olho Você viu o guarda noturno? Claro, olha ele aí Não, ele é o Fred Ele está usando aquela máscara que faz pensar que ele é o Fred Por que ele fica piscando essa porca? Caralho de lanterna no meu olho Claro, você está assustando ele, Foxy Assustando ele? Para com isso, senão eu vou arragar seus olhos Foxy, fica calmo Caça porca ali de pizzaria não é famosa Sabia? Peraí Não importa o que ele é o Fred, só quero botar minhas mãos nessa supolenta e maravilhosa bateria Mostra pra ele que você é o Fred, o guarda noturno Foxy Para Vou chamar o Fred, quer ver? Fred Fred Oi E agora? Dois Fred na mesma sala? Que que é isso? Legal Bonito Eu vou te dar um tapa na tua cara Que que está acontecendo? A gente está tentando achar o guarda noturno Ele é o guarda noturno? Não, eu acho que ele é o Fred Puta que Você é o Fred? Bora, vamos lá então, vamos lá Aonde você está indo? Se pronuncia assim merda Por que você está xingando ele? Meu Deus, Boni Bangle Que horas são? 5h59 5h59? Ele é o guarda noturno Guarda noturno? Guarda noturno? Baterias Não, eu sou o Fred, gente Ai meu Deus Bem, bem, bem Ai meu Deus O que que está acontecendo?